ENCONTRO COM O DESTINO Quais serão os alvos de minha flechada? Ai, que lindo! Mais um casal feliz no dia dos namorados. Você nunca arrumou namorada no dia dos namorados em sua vida. Pois eu aposto que você nunca arrumou namorada em nenhum dia de sua vida. Eu aposto que arruma namorada antes de você. Bom, eu aposto que eu arrumo primeiro do que você. Muito bem, aposta feita. Pode apostar que é uma aposta. Espelho meu, espelho meu. Quem é mais bonita do que eu? Espere até ver o meu vestido do dia dos namorados. O que fará em pedaços os corações. Lavanderia. Jovem solteira, procura par ideal. Deve ser limpo, sem garrapatos, que tenha costeletas. Venha para o papai. Hã? Jovem solteira, procura par ideal. Ai, minha nossa, esse é o meu destino. Alô? Alô? Oi, gracinha. Que tal você e eu nos entendermos? Primeiro, diga-me como você é. Oh, que gracinha. Na quinta com a vainha às sete horas. Oh, uma jovem sapeca. Mamãe, minha. Ei, olhe por onde anda. Ora, seu pica-pau. Sujeito bom educado, bom encarado. Baneiro desocupado. Ocupado? Eu preciso entrar aí. Ande, ande. Ei, eu tô pelado aqui dentro. Ah, pau de meu, pau de meu. Haverá alguém mais bela do que eu? Ah! Quando eu puser as mãos no cupiduque... Ah! Socorro! Malditos arruaceiros! Parem com isso, os dois! Quem é o responsável? Ah, esqueçam. Sejam breves. Eu tenho que me aprontar para o meu encontro. Por isso, acelerado, dividam os apetrechos! Não parecem estar usando juntos. Emprestar é civilizado. Emprestar é civilizado! Fica, pau maluco. Oh, macias, pernas macias. Nada de varizes nas canelas. Pôde longear minhas pernas. É a sua vez, amigo. Sete e um ponto. Meu encontro! Porra, tio! Eu preciso ir! Ah! Emprestar é civilizado! Adorei! Saiam daí, vocês dois! Bom, até mais! Desajeitado! Empetecado como um tomate quente! Boa noite, madame! Onde está o outro macaco? Saiam daí, molengão! Eu estarei pronto logo! Não demorro! Sete e meia? Pontual e com ótima aparência! Muito bem, pica-pau! Eu vou lhe mostrar de uma vez por todas que não é esperto como julga-ser! Coloquei este anúncio para que minha namorada chegasse antes de você! É isso! Cumpido, me empresta aí, rapidinho! Sr. Leôncio, mas está lindíssimo! Oh, Minnie, está linda como um fiorde no verão! Quer ser minha namorada, não é mesmo, o Bloac? Não tinha o direito! Agora vai aprender! Olá, beleza! Mini humilhada é pica-pau escondido! Versão brasileira Bom, pelo que eu vejo, o almoço está servido! Tire as mãos daí! Eu estou fazendo um curso por correspondência de cultura oriental! Japonês, chinês, coreano, todos esses rolinhos de primavera! E não serei interrompida pelo seu... Quem poderá ser? Ai! Que bom! É o meu curso de Karatê por correspondência! Diz que vou precisar de um parceiro para treinar! E será você! E pode que ser! Pica-pau! Eu lhe ofereço um ano de aluguel de graça para treinar comigo para a prova final! Você falou um ano de aluguel de graça? Deve fazer tudo o que eu mandar, mini-san! Porque a obediência é a ordem do pica-pau! Para se aprender o ritmo correto no Karatê, você precisa fazer uns tekamakis no ritmo da música oriental! Use a força do pulso para jogar o tekamaki por cima do seu ombro para este prato aqui! Não pode olhar, hein? Como me saí, mestre? Ótimo! Uma maravilha! Você mereceu seu cinturão sushi! Mas eu acho que está na hora de trabalharmos o seu equilíbrio! Você deve levantar a perna esquerda mais alto! Depois, levantar a sua asa direita como uma garça! Isso! Muito bom! Ó, cuidado aí, ó! As esquerda, levanta o braço direito! Vai! Olha, filha! Tem que se concentrar! Olha, filha! Eu vou precisar de uma TV a capa! Usar o chão para deter a sua queda foi uma decisão de mestre, Mini-Sao! Quando vamos dar chutes e xingar palavrão? Primeiro, tem que aprender a se concentrar! Olá! Olá! Está vendo? Ignore os coelhos! Concentre esse Mini-Sao! Concentre! Sim, mestre! É bom! Fica mal, isso é ridículo! Não estou vendo nada disso no manual de treinamento! Você tem que me treinar, como diz aqui, ou nada de aluguel de graça! Ah! Ah, ataque da cobra silenciosa! Muito bem! Você se esconde em casa e quando eu entrar, você tenta me atacar de surpresa! Agora estamos treinando o pica-pau! Eu sou uma cobra! Ah! 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 Oi, amigo! Por acaso esse queijo aí é do Leôncio? Não! Diz aqui que é para o pica-pau! Tenha um bom dia! Ah! Eu adoro! Queijo bem fedoreto! Você pode até se esconder, mas não vai conseguir fugir, Mengi! Estou vendo que seu treinamento está indo muito bem, senhora Minnie! Estou aqui para testá-la! Se eu não passar nada de aluguel de graça, pica-pau! Amigo, eu preciso da sua ajuda! Eu te dou toda a minha coleção de filmes de Kung Fu em Betamax, se você lutar com ela no meu lugar! Não posso, pica-pau-san! O teste começa agora! Bom, então só tem um jeito de fazer isso! Ui! 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 Ah, você não tem coragem, vai fugir, como eu fugi do bico das minhas irmãs! Essa sua juba vermelha é minha, infiel! Ui! Ciclone da Morte. Há mais. Ui! Cata-vento de dor. Deveras impressionante. Acorda a bamba do terror. Há mais outra vez. Ui! Ui! Ah! 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 Dizer que você é um excelente parceiro de treinamento, pica-pau-san. É, foi só um lance de passa-seira e tira-seira, entendeu o que eu disse? Na verdade, não. Uhul! Minnie, olha só, você passou no teste de Karateu, que significa um ano de aluguel grátis pra mim! Eu devia ter tido aula de francês! Ajudante precisa-se, trabalho pesado, ajudante precisa-se, trabalho fácil. Ajudante precisa-se, moleza. Empregos para vigaristas, precisa-se, super vendedor para seguros, bom salário, companhia, voe à noite. Não! Ei, calminha chefe, solgei esse truque pra entrar mais rápido. Ora seu! Ah! Cuidado com a pressão alta chefe, precisa de um super vendedor e ele está aqui. Uhum! Vou lhe dar um emprego que está bem a sua altura. Distrito do Aluguel Baixo, Beco do Dolor. Precisa de seguros contra acidentes? Não, pica-pau, você é que vai precisar. Esta pólice o segura... Ah, já disse que não quero ver uma pólice. Esta pólice o segura contra cofres que possam cair. Então, onde vai cair o cofre? Ela paga em dobro se forem dois cofres. E também o segura contra topelamento de bongue. E estará segurado se cair na máquina. Ela protege contra batedores de estaca. Protege também contra raios. E contra coisas de molho. Cachorro! Contra o risco de virar comida de crocodilo. Já chega, chega! Eu assino! Eu fico com a pólice! Tome a pólice, senhor. É só assinar embaixo. Ah, sim! Agora estou segurado contra tudo. Senhor, leia a última linha. Só não está segurado se for atingido por um míssel teleguiado. Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Trapaceiros, ladrões de galinha, paus d'água, caloteiros. Não, não é! Tr Για a colar! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você encontrará o satélite. O que é isso? Como vão? Tchau, 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 tchau Ridículo, você não é um pássaro. Sou sim, e dos bons? Você é um pássaro? Prove! Lá vai! Madeira! Meu bom amigo emplumado, você é um pica-pau e eu gostaria de estudar os seus hábitos. Continue, o senhor me fascina. Ah, muito risonjeiro, mas comecemos os nossos estudos. Oh, puxa, esse sujeito é nosso chapa. Eu devo lhe pedir que não faça isso. Oh, onde está aquele pica-pauzinho maluco? Oh! Ah, está aí! Agora guardemos as pitorescas travessuras do pica-pau para a posteridade. Nossa! Mas que olho grande, hein? Ah, obrigado. Agora tende a agir como um pica-pau. Um pica-pau? Certo! Olha o passarinho! Ah, que tal isso? Um instantâneo bem demorado. Ai, solte isso aí! Soltar é pra já! Agora eu te peguei! O que é que tem na caixa, moço? Um pica-pau. Você já viu algum? Hum, como é que ele é? Como ele é? É aquele camaradinha do seu tamanho, de cabelo vermelhinho e... Ho, ho, ho! Há algo errado aqui. Oh, não é, mas se parece. Orditologia é excitante. Neste jogo jogam dois. Pronto. Pode mandar a bola. Gostaria de observar os pássaros, senhor? Oh, sim, claro. Ho, ho, ho! Os pássaros com os amigos empenados. Encantadoras criaturinhas. Ho, 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 ho! Madeira! Com os pássaros com os pássaros com os saucem, e vamos dense. Lá vai! Outro desenho! Winnie no baile Oi, Winnie falando. Oi, Tine. No jornal de hoje? Ah, tá. Tudo bem. Ai, minha nossa. Haverá um baile na Alta Sociedade. O colunista faz a seguinte pergunta. Quem será a nova garota? A mais brilhante estrela dessa temporada na Alta Sociedade. A nova sensação da cidade. Como assim não posso ser a nova garota? Ah, é? Pois eu vou provar. Ai, só que eu não sei nadinha sobre a Alta Sociedade. Escola de Boas Maneiras do Leôncio. Alta Sociedade? Aí vou eu! Escola de Boas Maneiras do Leôncio. Ai, aqui começa a minha escalada social. Ai! Oh, muito bem. Você tem aquele não sei o quê. Pode apostar. Acha mesmo que eu sou especial? Muita graça, muita pose poderá se tornar a sensação da Alta Sociedade. Isto é, com as minhas instruções. Ai, mas o que estamos esperando? Polícia número um. Aprenda a falar corretamente se quiser fazer parte da Alta Sociedade. Não, 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 não. Agora repita comigo. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Não, 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 não. Toma. Ponha isto em sua boca e tente de novo. Eu tenho certeza de que é assim que se fala na Alta Sociedade? Mas claro que é assim que se fala. Agora repita a frase com meus colegas da Alta Sociedade. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Iá, está quase lá. Tem que caprichar no sotaque. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Oh, você vai ser a garota deste ano, sem dúvida. E aí o garoto? A primeira impressão é tudo. Sua entrada num recinto pode abrir ou fechar portas. Deve andar com propósito, dignidade e garça. É assim. As pessoas saberão logo que é o guia refinada da Alta Roda. E, ah, claro. Você só precisa treinar pelo sistema especial de pneus do Leôncio. Ande entre os pneus. Deve se lembrar, Winnie. Queixo pra baixo, braços juntos. E mexa, mexa as cadeiras. Depresse. Não! Não, não, não. Com os braços juntos. Com os braços juntos. Ah, já sei. Como ajudar você a manter juntos os braços. Já, agora repolhe as cadeiras de um povo. É assim? Ah! 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 Muito bem, braços juntos, rebolado perfeito. Garanto que fará sucesso quando entrarem em um salão andando assim. Modos à mesa, abrem ou fecham portas na sociedade. Não, 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 minha querida. Deve fazer como todo mundo nas nossas festas. Preste atenção. Espera um tiquinho. Está me dizendo que é assim que eles irão comer esta noite no baile da alta sociedade? Ah, já? Pode apostar. Com esta última parte do treinamento, você certamente será a mais beira do baile. Agora, tente, tente. Agora o treinamento terminou. Eu jamais vi uma garota que tivesse o charme que você tem, o hino e pica-pau. Parabéns, você é a minha estrela. Agora vá à festa com todo o coração. Bom, lá vou ir. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Então, o que vocês acham que será a nova garota desse ano? Ai, foi a minha roupa. Houve alguma coisa que eu disse? O que eu fiz de amar? Mas eu fiz tudo como Deus se amou. Ai! Desculpa-lhe. Deixa o parra baixo, o braço juntos e o rebonhe, deixa o cabelo. Ai, ai, macacos me mordam. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ela está dançando a nossa avança E é a melhor que eu já vi Senhoras e senhores O baile da alta sociedade Já tem sua nova garota Merci, merci Alô, Jimmy Leia os jornais Nem vai acreditar O Penetra de Festas Que veio do frio Versão Brasileira Herbert Richards Quem está batendo toque-toque na minha porta? Será talvez um dos meus convidados para a festa Que chegou mais cedo? Estranho Por que será que não estou vendo ninguém aqui? Eu me mudei para a mais remota e gelada região da Antártica Para que pudesse dar festas tão barulhentas quanto quisesse Sem incomodar ninguém E mesmo assim os meus convidados ainda não chegaram para a festa do ano Eu gostaria de saber quem, entre todos que eu conheço Poderia estar no meu grande e confortável colchão de água Ah, esse seu smoking pequenino é interessante, meu amigo Você é o meu caríssimo banqueteiro Por favor, vá à cozinha e comece a mexer nesse seu rabinho E trate de preparar a festa do ano Eu encomendei essa escultura em gelo de elegante anfitrião que sou Por favor, decore-a com flores e coisinhas Faça com que fique bonita, colorida Que fique moderna, meu extremamente apetite banqueteiro Ei, o que o meu banqueteiro dorminhoco está fazendo agora? É muito difícil encontrar bons banqueteiros O seu comportamento ultrajou o meu senso de justiça Eu só vou lhe dar mais uma chance, meu pequeno encrenqueiro Agora ao trabalho, limpe toda essa água salgada Gostei da extravagância inesperada e transcontinental De servir bala puxa-puxa na festa do ano Se aquele rapaz acha que vai receber gorjeta, está redondamente enganado Posso lhe perguntar uma coisa? Você é banqueteiro há muito tempo? Ah, então você é novo na função Isso explica Você não é novo na função e não é... Espera um minuto Um pensamento acaba de passar pela minha cabeça Você deve ser um dos meus especialíssimos convidados para a festa É o primeiro-ministro canadense Você é a princesa Beatrix dos Países Baixos Espera, não pode ser Você é o meu desaparecido primo, o Sard O meu querido e tão saudoso primo desaparecido ainda criança Agora eu reconheço nesses lindos olhinhos, Sard Ah, há quanto tempo não nos vemos Ah, Sard Você precisa me ajudar O banqueteiro não apareceu Nós dois sozinhos precisamos preparar a festa do ano Você vai me ajudar a encher essas bolas, está bem? Elas devem ficar assim Agora você O que foi, meu querido, adorado e tão esperado primo desaparecido? Talvez seja algum tipo de bloqueio Igual aos problemas que você tem dentro dessa sua cabeça, primo Sard Ah, lembra como você dançava discoteca no tempo que éramos crianças, hã? Bom, esta noite você não fará nada e será o meu disc jockey, está bem? Ah, ouça esses limpos agudos e o bumbum dos baixos, hã? Ah! 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 É... o Sr. Orso. Recebemos uma queixa de uma festa barulhenta aqui. Mas que negócio é esse? A festa nem começou. Vamos, amigo. Vamos. Isso é um traje, se você quer saber. Eu o entregarei ao primeiro-ministro, a princesa da Caledônia. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que têm cães que atacam sua espécie. Bem, terminei. Eu já levei cada cavalheiro à sua dama. Tudo se amando. Arroman-se no ar. Sim, Sr. Quando Cupidos acerta com sua flecha, nenhuma criaturinha da floresta resiste à força do amor. É pó! Que é com você, Fátio? Não vê que a primavera ainda não arranjou um pó? Isso requer um toque feminino. Isso sempre deu resultado. Ah, ah... Parece que eu terei que usar artilharia pesada nesse rapaz. Agora vocês estão indo? Não sei se não, Fátio. Não sei se não, Fátio. Não sei se não é, Fátio. Agora você está entendendo, Romeu? Então vamos lá! O que vai fazer agora? Eu não sei! Não fique aí sentado, seu cabeça oca! Leve um presente! Algo que fique bem próximo de você e que seja querido! Não há lata de lixo, seu cabeça dura! Cuidado! Andy, tire a lata da cabeça dela! Nossa! Ufa! Como namorado esse rapaz é uma tristeza! Não, não desista, Romeu! Não! Olha, colhe algumas flores! Isso sempre funcionou! Agora leve-as a ela! Não desse jeito, seu desajeitado! Seja suave! Delicado! Isso mesmo! Você vai indo bem, Romeu! Não pode falhar! Você é um verdadeiro Casanova! Isso, rapaz! Agora entregue-as a ela! Não pode falhar! Não pode falhar! Espera um pouco, Romeu! Flores para uma flor! Mel para o seu amor! Moro? Sim! 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 Alto, Romeu! Tenho uma outra ideia! Quem deixaria de amar num passeio de barco? Oh! É! Bom voyage, mon amour! Agora convide a dama! Só isso! Senhorita! Eureka! Achei! Como o homem das cavernas, Romeu! Vai dar certo! Vá pegá-la, tigre! Bem, Romeu! Você conseguiu! Agora leve-a embora! Que tal achadiço, Romeu? Eu lhe arranjei uma família completa! Que sorte foi essa! Dessa vez eu bati o record! Por favor! Agora, cuidado, tigre! Bem, cuidado! Cuidado com o infarte! Cuidado! Cartoon Showtime! Cartoon Showtime! Income for it! Não vão embora! Eu volto já com um novo desenho! Um! Dois! Três! Salvo pelo gongo! Campeão, você tem um punho devossador! É! Preciso ter cuidado! Oh! Um parque de diversões! Campeão! Procuremos por um pouco de entretenimento! Não acha? É! Onde é que estão os postes? Não quer tentar sua força, Valentão? É! Ouviu o que ele disse? Sai pra lá, velhinho! Puxa! Olha o que eu fiz, hein! Você não conhece a força que tem! Belos punhos tem aí, chefão! É mesmo! Ele devia tentar a sorte com o salteador da Austrália! Aguente quatro rounds com o salteador da Austrália e ganhe quinhentos dólares! Quinhentos dólares? O salteador está pronto! Campeão! Saiba que você está prestes a lutar com um... canguru! Calha! Já está no papo! Não esqueça do trabalho dos pés! Primeiro round! Por que não luta como um homem? O moço tem classe! Isso é sopro da sorte! Como vou indo, doutor? Gandhi, nós teremos que mudar nossa estratégia! Segundo round! Nenhum cavaleiro socaria uma mulher com um filho nos braços! Gosta do meu bebê? Gosta do meu bebê? Ainda não está a liquidá-lo, campeão! Mudarei sua defesa! Terceiro round! Todo mundo tem medo de sarampo? É! E pode ser que ele só tenha tido de um lado só! Estou com sarampo! O sarampo está derretendo tudo! Só falta mais um round, campeão! Quarto round! Opa! Vá de bicicleta, rapaz! Opa! De pressa, campeão! Levante, salteador! Nós ganhamos, campeão! Agora é só apanhar os quinhentos dólares! Oh, não! Oh, sim! Que comovente! Que comovente! Que comovente! Que comovente!